Bom, olá meninas! Pra nossa reciclagem, digamos assim, de hoje, eu vou usar a caixa de papelão, você vai precisar. E eu vou usar essa cola em spray, que é só pra fixar um pouco melhor a corda, pra não ficar deslizando, tá? Você pode usar a cola que você quiser. E essa aqui é opcional, tá? Essa aqui é uma tinta que eu queria que ela ficasse um pouco marrom, porque eu não achei o cordão marrom. Então, eu passei essa tinta por cima. Mas você não precisa só... Só o cordão já fica bonito, tá? Isso aqui é mesmo porque eu quis, tá? Então, eu vou usar essa tinta aqui em spray, só pra deixar mais um marronzinho, assim, mais escuro, tá bom? Então, essa aqui é opcional, tá? Isso aqui é pra facilitar a vida, tá bom? Então, você vai precisar dessa cola, a tinta, se quiser, e tesoura pra cortar, né? Ali as partes da caixa, pra deixar ela mais certinha, tá bom? E o forro, gente? Eu fiz o meu forro, mas eu não mostrei como que eu fiz, porque eu fiz tudo de qualquer jeito, tá? Eu indico você comprar, assim, prontinho. Ou você até pode fazer em crochê, que eu vou fazer em crochê e vou mostrar aqui como que faz. É que agora, no momento, eu estou impossibilitada de fazer crochê e tricô por conta da minha mão, tá bom? Mas eu vou fazer em crochê e eu mostro pra vocês quando eu puder voltar aí nos crochê, tá bom? Então, eu peço um pouquinho de paciência, que logo eu volto a fazer as peças em crochê, tá? Por isso que eu tô tentando trazer outros vídeos diferentes, pra não ficar sem vídeo, tá? E como eu mostrei no meu Instagram, eu vou colocar ele aqui na tela pra vocês. Eu mostrei no Instagram que eu estava sem espaço aqui em casa pra guardar os meus fios, e aí eu falei que ia deixar na caixa mesmo. Então, por isso que eu resolvi customizar essa caixa, e aí fica uma coisa mais bonitinha, tá bom? Então, se você aí também não tem espaço, é só pegar aí qualquer caixa que sai baratinho, tá? Você customizar e colocar seus fios dentro da caixa, tá bom? É uma boa ideia, acho que fica bem legal. E a intenção aqui, gente, é gastar o menos possível, tá? Então, isso aqui é opcional mesmo, tá? Então, é pra sair um negócio baratinho, né? Que a gente consiga aí deixar bonitinho e barato, tá ok? Então, espero muito que vocês gostem. Gente, eu quase ia esquecendo de mostrar aqui o cordão. O cordão que eu usei foi esse. Bom, gente, o cordão que eu usei foi esse. Mas você pode substituir por algum outro que você tem acesso aí, tá? Não precisa se apegar em usar exatamente os mesmos materiais, tá? Usar o que você tem acesso aí, e o mais baratinho possível, porque a intenção aqui é economizar, né? Bom, então, esse foi o cordão. Eu usei três desse aqui, tá? Eu não sei quanto que tem aqui. Se eu achar a embalagem, eu coloco pra vocês quantos tem aqui nesse novelo. Quantos vem, tá? Quantos centímetros tem? Mas vai depender da caixa, mas a quantidade vai depender do tamanho da sua caixa, tá? A minha, ela tem... A minha caixa, ela tem 49 centímetros de comprimento e 29... Ela tem 49 de largura, tá? Assim. E 29 de comprimento, tá bom? Então, a quantidade vai depender do tamanho da sua caixa, tá ok? Bom, então vamos lá aprender. Bom, então vamos lá. 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 Bom, então vamos lá.